Música Estamos aqui no fechamento do Web Summit, eu estou aqui com a Maria e o Gabriel do Digitalks. A gente veio aqui fazer uma cobertura e levar conteúdo, pegar o que é de melhor que está acontecendo na Europa, no mundo, para levar para o Brasil, para levar para o Digitalks Expo. Maria e o Gabriel, primeiro um geral, o que vocês acharam do evento? O evento é incrível, eu gostei muito porque a gente teve um stand só do Brasil e tinha muitas empresas conectadas, a Apex trouxe muita gente, tinha a Sebrae e o mais legal foi que no evento a porcentagem de mulher também cresceu, então 50% de mulher, eu acho isso muito legal porque no evento de tecnologia a gente acaba vendo muito mais homens, tanto em palco, tanto quanto no evento como um todo, isso me surpreendeu bastante, tantos outros assuntos que a gente vê, tanto que a gente também gostaria de saber, que era sobre o metaverso, sobre o futuro da tecnologia, essas outras coisas também, deu para atualizar e também deu para conectar com muita gente, muita empresa, a gente viu bastante startup aqui brasileira também e outras startups de tecnologia, então foi incrível estar em um evento tão grande e ver também o que a gente faz no Brasil, é muito bem feito e aqui foi também uma escola para a gente trazer novas, trazer umas inovações, algumas coisas novas também para a gente. Muito bom, obrigado. Gabriel, o que dá para a gente levar de conhecimento e o que dá para a gente levar para o palco de Talks Expo? Olha, a questão da Web3 foi um dos maiores pontos discutidos aqui, as pessoas já estão se preparando para a nova internet, que eles estão dizendo, e fora as questões de finanças, criptomoedas, as cripto, o mundo cripto é algo forte também, chegando para a tecnologia, além da inteligência artificial, acho que muitas dessas tendências, a inteligência artificial é uma das tecnologias que vão ajudar a habilitar várias outras. O que a gente pode falar também, entrevistou o fundador do Sandbox, que ele estava falando sobre metaversos, engraçado que muita gente chegou aqui no evento de tecnologia e surpreendeu que não existe apenas um metaverso, e ele fala um pouco disso, ele fala como que deve ser o futuro do metaverso, como que deve ser algo construído em conjunto com os criadores, então não é só uma plataforma, as pessoas têm que ajudar a moldar toda essa questão da tecnologia, da arte, e falando em criação de conteúdo, a gente também falou com o Condizilo e o Croc, que são brasileiros, que estavam aqui falando em inglês, no palco principal, passando um pouco do conhecimento do conteúdo do Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de conteúdo para a internet, a língua portuguesa, se não me engano, está entre os terceiros ou segundos que mais consomem conteúdo na internet, e eles estavam dando tendências de como você precisa levar histórias, não importa o formato, mas tem que ter uma boa história, tem que identificar e levar a questão da diversidade e tudo mais. Então, conteúdo, metaverso, web3, são algumas questões legais para se levar do evento. Muito bom, eu sei que você já fechou alguns acordos com os palestrantes, não conta ainda quem é, surpresa para o pessoal, mas em breve a gente vai divulgar os primeiros palestrantes internacionais, que a gente já conversou e fechou o acordo para eles irem lá para o Brasil. E em paralelo, eu e a Maria conversamos com mais de 50 startups do mundo inteiro, passamos nos estandes, várias se interessaram para o Brasil, várias se interessaram, está com a gente também no DigitalX Expo. O que você achou dessa área de startups, Maria? Eu achei incrível, gostei muito do formato que é feito, as empresas trouxeram muita inovação, a gente também conseguiu ver de perto a empresa do PH, que é o nosso amigo da Pegada, e a solução dele é incrível, e estar aqui para ele, eu acho que abre um mundo de oportunidade, como também a gente já vê que também abre os nossos eventos, quando a gente tem uma exposição, que é essa possibilidade de conexão que uma empresa tem, para poder apresentar o seu negócio, e poder mostrar lá como é que eles fazem, as soluções que eles fazem para as empresas, é muito incrível para a vida das pessoas também. Muito bom, Gabriel, eu vi que você fez muito conteúdo com as startups, que estavam aqui, você achou eles animados, e muitos deles eu também vi que querem ir para o Brasil, o que você achou? Bom, acredito que eles viram uma grande oportunidade de estar em contato com vários investidores, várias pessoas querendo mostrar o conteúdo. Teve uma startup que eu entrevistei, que eles eram do Canadá, falando sobre uma solução para transformar o seu e-commerce num meta-commerce, mas no sentido de transformar um comércio ali realmente no metaverso. Então, tem umas startups bem legais, e além de falar com elas, eu conversei com muita gente que veio atrás para olhar as startups. Isso que é interessante, essa questão da cultura da cocriação. Muitas das grandes empresas, elas não necessariamente entenderam que elas não precisam criar uma solução, elas podem se juntar, formar uma parceria e levantar junto com uma outra startup que está ali vindo com inovação, está vindo com uma questão bem interessante, uma tendência, e elas usam um celeiro como startups para puxar o que deve estar vindo por aí. Então, é legal esse ecossistema, onde a startup ganha, o investidor ganha, e todo mundo, toda a sociedade acaba ganhando porque elas vão gerar bons frutos. Muito bom! Obrigado pelo conteúdo que vocês geraram, por ter essa bagagem cheia, vão voltar com a mala cheia para o Brasil, cheia de palestrantes, cheia de startups, cheia de investidores, inclusive. É um aprendizado esse que a gente tem aqui no Web Summit, para construir, aumentar cada vez mais esse ecossistema, fazer um Detox Expo que tenha as empresas, grandes, pequenas, médias, os investidores, e do outro lado as universidades, o governo, enfim, é um ecossistema que funciona muito bem, e a gente está levando cada vez mais isso para o Brasil. Obrigado mais uma vez, obrigado pela audiência de todos vocês, e últimas considerações. Uma consideração final é que a gente entregou o Expo há pouco tempo, um pouco mais de dois meses, mas vivenciar aqui esse evento só gera mais ainda animação e ansiedade para o Expo de 2023, e como você falou, a gente pretende fazer ele maior e mais diversificado. A gente viu que trazer várias pessoas de países diferentes, a gente consegue ter visões diferentes, a gente consegue ter dores diferentes, então o Expo de 2023 promete, e tomara que chegue logo. Ó, desafio então para vocês, hein? Record de palestrantes, record de participantes, record de startups, record de expositores, agora para 2023, hein? Ficou o desafio. É a meta da meta, né? Vamos bater a canão de quando chega na meta, vem uma nova meta. E essa cobertura aqui, eu queria agradecer, porque eu acho que é importante agradecer os nossos parceiros que estão com a gente nessa cobertura aqui do Web Summit, que é a Abrade, a APP, o conteúdo urbano que está como patrocínio, o mundo do marketing é nosso parceiro e a Startup também. Eles são nossos parceiros do Brasil, a gente é muito focado em parcerias de negócios, associações, então se tiver alguma associação vendo a gente, alguma empresa que também queira ter parceria, ou queira estar no Expo com a gente no próximo ano, com o seu stand, mostrando a sua solução de negócio, e movimentando esse ecossistema e fazendo conexões, pode falar com a gente, pode falar comigo, com o Flávio, com o Gabriel, a gente está todo mundo disposto a falar com vocês, e poder movimentar esse mercado, e trazer vocês para vocês terem bons negócios também. É isso aí, no digitalx.com.br barra expo, você encontra links para patrocinar, para ser um expositor, os ingressos já estão à venda, né? Então, vamos nos ver em agosto de 2023 no Digitalx Expo, e obrigado pela sua audiência, obrigado aos parceiros que estiveram aqui com a gente. Um abraço a todos. Boa! O Digitalx no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, App, Mundo do Marketing e Startup. andaturas E aí E aí Obrigado.